Olá, Fabrício Venancio aqui. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a esse sexto vídeo, onde eu vou fazer para você a leitura do sexto capítulo do livro O Poder do Subconsciente. Esse capítulo, para mim, é um divisor de águas realmente do livro. Até que o capítulo 5, ele mostra, tenta explicar da forma mais detalhada e simples possível, realmente a lei da fé, vamos dizer assim, o poder do seu subconsciente através da fé de realizar qualquer coisa. A partir do capítulo 6, já é realmente coisas práticas. Esse capítulo 6, especialmente, ele tem o título Técnicas Práticas de Curas Mentais. Então, ele vai mostrar diversas técnicas usadas para ajudar você realmente a conseguir isso. Cada tipo de pessoa pode se adaptar melhor com o tipo de técnica, mas esse capítulo, para mim, é um dos mais importantes do livro. Então, realmente, preste muita atenção e espero que você goste. Como eu já comentei com você alguns vídeos para trás, agora você pode fazer o download gratuito desses áudios. Se você quer apenas o áudio para baixar para o seu celular, para algum lugar para você ouvir quando não estiver aqui no YouTube, você pode fazer isso em algum lugar que vai ter um link, talvez aqui no vídeo, aqui embaixo na descrição também, para você baixar gratuitamente. Beleza? Também, se inscreve no canal, se você ainda não fez isso e dá um like aqui no vídeo, por favor. E, se você ainda não deixou também um comentário, deixe um comentário aqui falando o que você está achando dessa série, o que você está achando do livro em si e também da leitura, se você está gostando. Se não, se tem alguma sugestão, sempre é muito bem-vindo, né? A forma que você encontrar de ajudar aqui ao canal melhorar cada vez mais vai ser muito bem-vinda. Beleza? Então, vamos aqui agora para a leitura do capítulo 6. O Poder do Subconsciente, Joseph Murphy, capítulo 6 Técnicas Práticas de Curas Mentais Um engenheiro deve possuir uma técnica e ter um progresso para construir uma ponte ou uma obra qualquer. Como o engenheiro, sua mente possui também uma técnica para governar, controlar e dirigir sua vida. Você deve compreender que os métodos e as técnicas são básicos. Ao construir a ponte Golden Gate em São Francisco, o engenheiro-chefe teve de conhecer primeiro os princípios matemáticos, as tensões e os estiramentos. Depois, teve que formar um quadro do que seria a ponte ideal por sobre a baia. O terceiro passo foi a aplicação de métodos experimentados e aprovados pelos quais se impuseram os princípios, até que a ponte tomasse forma e pudéssemos atravessá-la. Há também técnicas e métodos pelos quais suas orações são respondidas. Se sua oração é respondida, a resposta segue uma norma, que é a norma científica. Nada acontece por acaso. Este é um mundo em que impera a lei e a ordem. Neste capítulo, você encontrará técnicas práticas para a expansão e alimentação da sua vida espiritual. As suas orações não devem ficar no ar como um balão de gás. Deve ir a algum lugar e realizar alguma coisa em sua vida. Quando analisamos a oração, descobrimos que existem inúmeros caminhos e técnicas. Não consideraremos neste livro as orações formais, rituais, usados nos serviços religiosos. Estas possuem importante lugar na oração em grupo. Nossa preocupação imediata diz respeito aos métodos de oração pessoal, como é aplicada em sua vida cotidiana e como é utilizada para ajudar os outros. A oração é a formação de uma ideia concernente a alguma coisa que desejamos ver realizada. A oração é o desejo sincero da alma. Seu desejo é sua oração. Provém de suas necessidades mais profundas e revela as coisas que você deseja na vida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Isto é uma verdadeira oração. A fome é a sede da vida por paz, harmonia, saúde, alegria e todas as bênçãos da vida. Subtítulo A técnica de transposição para impregnar o subconsciente Esta técnica consiste essencialmente em induzir a mente subconsciente a assumir seu pedido, como é apresentado pela mente consciente. Esta transposição se realiza melhor no estado de devaneio. Tenha certeza de que em sua mente mais profunda há inteligência infinita e poder infinito. Limite-se a pensar calmamente no que você deseja e a partir desse momento o que você deseja começará a realizar-se. Seja como a menina que tinha uma tosse horrível e a garganta inflamada. Ela declarou com firmeza e repetidamente, já está passando, já está passando e cerca de uma hora depois passou realmente. Use esta técnica com simplicidade absoluta e naturalidade. Subtítulo O subconsciente aceitará seu esquema Se você está construindo uma nova casa para si e sua família, sabe que se interessará intensamente por seu esquema, tudo fazendo para que os construtores o sigam rigorosamente. Você examinará o material e escolherá somente a melhor madeira, o melhor aço, em suma tudo o que houver de melhor. E que dizer da sua casa mental e de seu esquema mental para alcançar a felicidade e a abundância? Todas as suas experiências e tudo o que surge em sua vida se baseiam na natureza do material que você utiliza na construção de sua casa mental. Se o seu projeto ou esquema está repleto de padrões mentais de medo, preocupação, ansiedade ou frustração, se você é desanimado, indeciso e descrente, então a textura do material mental que você está reunindo em sua mente resultará em mais problemas, tensões, ansiedades e limitações de toda espécie. A atividade mais fundamental e de alcance mais longo da vida é a que você constrói em sua mentalidade em todos os momentos em que está desperto. A sua palavra é silenciosa e invisível, não obstante, é real. Você está construindo sua casa mental durante todo o tempo e seu pensamento e imagens mentais representam o projeto. Hora após hora, momento após momento, você pode construir saúde, felicidade e sucesso radiosos com os pensamentos que lhe passam pela cabeça, as ideias que elabora, as crenças que aceita e as cenas que ensaia no palco oculto da sua mente. Esta mansão imponente, em cuja construção você se empenha permanentemente, é sua personalidade, sua identidade neste plano, a história de toda a sua vida na Terra. Faça um novo projeto, construa-o silenciosamente, realizando a paz, harmonia, alegria e boa vontade no momento presente. Detendo-se nessas coisas e defendendo-as, sua vontade subconsciente aceitará o seu projeto e terminará por torná-las realidade. Pelos seus frutos, os conhecereis. Subtítulo A Ciência e a Arte da Verdadeira Oração A palavra ciência significa conhecimento coordenado, organizado e sistematizado. Consideremos a ciência e a arte da verdadeira oração no que concerne aos princípios fundamentais da vida e as técnicas e processos pelos quais podem ser demonstrados em sua vida ou na vida de qualquer ser humano, desde que aplicados com fé. A arte é a sua técnica ou processo, e a ciência por trás dela é a resposta definida da mente criadora ao seu quadro mental ou pensamento. Pedir e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e se vos abrirá. Mateus 7, 7 Aqui está dito que você receberá aquilo que pedir. A porta será aberta quando você bater e encontrará aquilo que está procurando. Esse ensinamento implica a definição das leis mentais e espirituais. Há sempre uma resposta direta da inteligência infinita do seu subconsciente ao seu pensamento consciente. Se você pede pão, não irá receber uma pedra. Você deve pedir acreditando, pois só assim receberá. A sua mente se transporta do pensamento para a coisa. A menos que haja primeiro uma imagem em sua mente, ela não se moverá, pois nada haveria para onde se transportar. A sua oração, que é seu ato mental, deve ser aceita como uma imagem em sua mente, antes que o poder da sua vontade subconsciente trabalhe sobre ela e a faça produtiva. Você deve alcançar um ponto de aceitação em sua mente, um estado indiscutível e irrestrito de conformidade. Essa contemplação deve ser acompanhada de um sentimento de alegria e descanso na previsão da realização inevitável do seu desejo. A base sólida para a arte e a ciência da verdadeira oração é seu conhecimento e confiança integral em que o movimento da sua mente consciente obterá uma resposta definida do seu subconsciente, que é possuidor de sabedoria ilimitada e poder infinito. Seguindo esse procedimento, sua oração será atendida. Subtítulo, a técnica da visualização. O caminho mais fácil e óbvio para formular uma ideia é visualizá-la, vê-la nos olhos da mente tão real como se estivesse mesmo acontecendo. Você pode ver com o olho nu apenas o que já existe no mundo exterior. Da mesma forma, o que você pode visualizar nos olhos da mente é o que já existe nos reinos invisíveis da sua mente. Qualquer imagem que você tem em sua mente é a substância de coisas esperadas e a evidência de coisas não vistas. O que você forma em sua imaginação é tão real quanto qualquer parte do seu corpo. A ideia e o pensamento são reais e um dia aparecerão em seu mundo objetivo, se você tiver fé em sua imagem mental. Esse processo de pensar forma impressões em sua mente. Essas impressões, por seu turno, tornam-se manifestas como fatos e experiências em sua vida. O construtor visualiza o tipo de construção que deseja. Ele a vê como quer que seja ao ficar pronta. As suas imagens e processos de pensamento tornam-se um molde plástico do qual emergirá a construção, feia ou bela, um arranha-céu ou um edifício acachapado. Sua imagem mental é projetada quando desenhada no papel. Posteriormente, o empreiteiro e seus operários reúnem os materiais essenciais e o prédio se ergue até o fim. Em conformidade perfeita com os padrões mentais do arquiteto. Tenho utilizado a técnica da visualização antes de falar em qualquer tribuna. Acalmo as engrenagens da minha mente a fim de poder apresentar à mente subconsciente minhas imagens de pensamento. Depois, faço um quadro do auditório inteiro e dos assentos ocupados por homens e mulheres. Cada um deles iluminado e inspirado pela infinita presença curadora que existe dentro de cada um. Vejo os radiantes, alegres e livres. Tendo primeiro construído a ideia em minha imaginação, calmamente a mantenho lá, como um quadro mental, enquanto imagino ouvir homens e mulheres dizendo Estou curado, sinto-me maravilhosamente bem, tive uma cura instantânea, estou outro. Fico pensando assim por dez minutos ou mais, sabendo e sentindo que a mente e o corpo de cada pessoa estão saturadas de amor, harmonia, beleza e perfeição. Minha percepção amplia-se até o ponto em que posso realmente ouvir as vozes da multidão proclamando saúde e felicidade. Liberto então todo o quadro e vou para a tribuna. Quase todos os domingos, algumas pessoas declaram que suas orações foram atendidas. Subtítulo O método do cinema mental Os chineses dizem que um quadro vale mil palavras. William James, o pai da psicologia americana, ressaltou o fato de que a mente subconsciente realizará qualquer quadro existente na mente e apoiado pela fé. Ajo como se eu fosse e eu serei. Alguns anos passei algum tempo no centro-oeste, pronunciando conferências em vários estados. Desejei possuir uma residência permanente na região, da qual pudesse servir aos que desejavam ajuda. Viajei para bem longe, mas o desejo não deixou minha mente. Uma noite, num hotel em Spokane, no estado de Washington, estirei-me num sofá. Relaxei completamente, imobilizei minha atenção e, de modo passivo e sossegado, imaginei-me dizendo a uma grande assistência. Estou contente de estar aqui. Tenho rezado pela oportunidade ideal. Vi nos olhos da minha mente a assistência imaginária e senti a realidade do que estava pensando. Desempenhei o papel do ator, dramatizei esse filme mental e senti satisfeito que as imagens estavam sendo transmitidas para o subconsciente, que as transformaria em realidade a seu próprio modo. Na manhã seguinte, ao acordar, experimentei uma grande sensação de paz e satisfação. Poucos dias depois, recebi um telegrama convidando-me a assumir a direção de uma organização no centro-oeste, o que aceitei, apreciando os vários anos que passei por lá. O método aqui delineado atrai muitas pessoas que a ele se referem como o método do cinema mental. Recebi numerosas cartas de pessoas que ouvem meus programas radiofônicos e minhas conferências públicas semanais, dizendo-me dos resultados maravilhosos que alcançaram com a utilização dessa técnica na venda de suas propriedades. Sugiro àqueles que possuem casas ou outras propriedades para vender que se satisfaçam em sua própria mente com a ideia de que o preço que pedem é justo. Depois, afirmo que a inteligência infinita vai atrair o comprador que realmente deseja possuir a propriedade e que vai adorá-la e nela prosperar. Feito isso, sugiro que tranquilizem sua mente, relaxem, abandonem-se e se entreguem ao estado de sonolência, que reduz ao mínimo todo o esforço mental. Depois, devem imaginar o cheque em suas mãos, regozijando-se com ele e agradecendo, e caiu no sono, sentindo a naturalidade de todo o filme mental criado em suas próprias mentes. Devem agir como se fosse uma realidade objetiva, e a mente subconsciente tomará como uma impressão bem forte, e através das profundas correntes da mente, o comprador e o vendedor acabarão por encontrar-se. Um quadro mental existente na mente e com o apoio da fé acabará por transformar-se em realidade. Subtítulo, A Técnica de Baldwin Charles Baldwin foi professor do Instituto Roussel, na França. Era um psicoterapista brilhante e diretor de pesquisas da nova escola de cura de Nancy, e ensinava em 1910 que o melhor caminho para impressionar o subconsciente era entrar em estado de sonolência, no qual todo o esforço se reduz ao mínimo. Depois, de modo calmo, passivo, receptivo, através da reflexão, transmitia a ideia ao subconsciente. A sua fórmula era a seguinte. Uma maneira bem simples de assegurar isto, impregnação do subconsciente, é condensar a ideia que vai ser objeto da sua sugestão, resumindo-a em uma frase que pode ser prontamente gravada na memória e repeti-la inúmeras vezes como um acalanto. Alguns anos atrás, uma jovem senhora de Los Angeles empenhou-se em prolongado e áspero processo judicial entre a família por causa de um testamento. O marido lhe deixara em herança todos os seus bens, e os filhos e filhas que tiveram de um casamento anterior lutavam ásperamente para anular o testamento. Ela pôs em execução a técnica de Baldwin da seguinte maneira. Relaxou o corpo numa poltrona, entrou em estado de sonolência e, como sugerido, condensou a ideia de sua necessidade numa frase de seis palavras de fácil gravação na memória. Tudo está acabado na divina ordem. Para ela, essas palavras significavam que a inteligência infinita, operando através das leis de seu subconsciente, traria um ajuste harmonioso por intermédio do princípio da harmonia. Todas as noites, durante dez dias, ela assim procedeu. Depois que caía num estado de sonolência, afirmava em tom calmo e vagaroso e com emoção as palavras Tudo está acabado na divina ordem, repetidas vezes sentindo uma sensação de paz interior e uma tranquilidade absoluta. Depois, caía no sono normal e profundo. Na manhã do décimo primeiro dia, com a utilização da técnica acima, despertou com uma sensação de bem-estar e a convicção de que tudo está acabado. O advogado procurou no mesmo dia, informando que o advogado adversário e seus clientes desejavam fazer um acordo. Fez-se um acordo harmonioso e o litígio acabou. Subtítulo A técnica do sono Ao se entrar num estado de sonolência, todo e qualquer esforço é reduzido ao mínimo. A mente consciente fica submersa em grande escala. O motivo é que o grau mais alto de afloramento do subconsciente ocorre logo antes do sono e logo após despertarmos. Nesse estado, os pensamentos negativos que tendem a neutralizar seus desejos e assim impedir a aceitação pelo subconsciente não estarão presentes praticamente. Suponha que você quer livrar-se de um hábito destruidor. Assuma uma postura confortável, relaxe seu corpo e fique quieto. Entre em estado de sonolência e nesse estado repita calmamente como um acalanto Estou completamente livre desse hábito. Em mim reinam supremas a harmonia e a paz de espírito. Repita a assertiva acima calmamente, várias vezes, todas as noites e todas as manhãs. A cada vez que você repetir essas palavras, seu valor emocional se torna maior. Quando surgir o apelo para repetir o hábito negativo, repita a fórmula acima em voz alta para si mesmo. Por esse meio, você induz o subconsciente a aceitar a ideia e seguindo-se a cura. Subtítulo, a técnica do obrigado. Na Bíblia, Paulo recomenda que façamos conhecer nossos pedidos com louvor e agradecimento. Alguns resultados extraordinários se seguem a esse modelo simples de oração. O coração agradecido está sempre aberto às forças criadoras do universo, levando incontáveis bênçãos a fluírem em sua direção pela lei da relação recíproca que se baseia na lei cósmica da ação e reação. Por exemplo, um pai promete ao filho que lhe dará um carro se ele formar. O jovem ainda não recebeu o carro, mas já se sente feliz e agradecido, estando alegre como se já o tivesse realmente recebido. Sabe que seu pai cumprirá a promessa e está alegre e agradecido, embora ainda não tenha recebido o carro objetivamente falando. Já o recebeu, porém, com alegria e gratidão em sua mente. Relatarei agora como o Sr. Bloke aplicou essa técnica com excelentes resultados. Ele vivia dizendo para si, num momento de crise, As contas estão empilhando, Estou sem trabalho, Tenho três filhos e nenhum dinheiro, O que farei? Regularmente, todas as noites e todas as manhãs, Durante cerca de três semanas, ele começou a repetir as seguintes palavras, Agradeço, Senhor, por minha riqueza. Repetia em voz pausada, inteiramente relaxada, Até sentir a mente totalmente dominada pela sensação de agradecimento. Imaginava-se dirigindo-se ao poder e inteligência infinitas que estavam dentro dele, Sabendo, evidentemente, que não podia ver a inteligência criadora ou mente infinita. Estava vendo-o com o olho interior da percepção espiritual, Compreendendo que seu pensamento, imagem, Era a primeira causa, relativa ao dinheiro, posição e alimentos de que necessitava. O seu pensamento, sensação, Era a substância da riqueza desembaraçada de coisas anteriores de qualquer espécie. Repetindo, Obrigado, Senhor, inúmeras vezes, Sua mente e coração eram alçados a ponto da aceitação. E quando o medo, pensamentos de frustração, pobreza e desgraça vinham à sua mente, Ele dizia, Obrigado, Senhor, quantas vezes fossem necessárias. Sabia que, enquanto mantivesse sua atitude de agradecimento, Acabaria recondicionando sua mente à ideia de riqueza, O que finalmente aconteceu. A sequela à sua oração é bastante interessante. Depois de rezar durante algum tempo, da maneira acima descrita, Encontrou um antigo empregador, que não via há 20 anos na rua. O homem ofereceu-lhe uma posição bastante lucrativa E adiantou 500 dólares como um empréstimo temporário. Hoje, o Sr. Broke é vice-presidente da companhia para a qual trabalha. Recentemente, fez-me a seguinte observação. Nunca me esquecerei das maravilhas da frase Obrigado, Senhor. Operou verdadeiras maravilhas em minha vida. Subtítulo O método afirmativo A eficiência de uma afirmação é determinada em grande parte Por sua compreensão da verdade e no significado da frase Ao orar, não faça repetições em vão Por esse motivo, o poder de sua afirmação está na aplicação inteligente Dos pontos positivos definidos e específicos Por exemplo, um menino soma 3 mais 3 e escreve 7 no quadro negro O professor afirma com certeza a matemática que 3 mais 3 é igual a 6 Em consequência, o menino muda seu cálculo de acordo A afirmação do professor não faz com que 3 mais 3 se transforme em 6 Porque isso já era uma verdade matemática A verdade matemática é que levou o menino a corrigir os números no quadro negro É anormal estar doente É normal estar com saúde A saúde é a verdade do seu ser Quando você faz uma afirmação de saúde, harmonia e paz para si mesmo ou outra pessoa E quando você compreende que esses são os princípios universais do seu próprio ser Você corrige os padrões negativos do que está afirmando O resultado do processo afirmativo de oração repousa na sua conformidade com os princípios da vida Desprezadas as aparências Reflita por um momento no fato de que existe um princípio da matemática Mas nenhum princípio do erro Há um princípio da verdade, mas nenhum da desonestidade Há um princípio da inteligência, mas nenhum da ignorância Há um princípio de harmonia, mas nenhum de discordância Há um princípio de saúde, mas nenhum de doença E há um princípio de abundância, mas nenhum de pobreza O método afirmativo foi escolhido pelo autor para uso em sua irmã Que ia ser operada para a remoção de cálculos biliares no hospital da Inglaterra A condição descrita baseava-se no diagnóstico dos exames de hospital e nos exames usuais de radiografia Ela me pediu que rezasse para que tudo corresse bem Estávamos separados geograficamente por cerca de 10 mil quilômetros Mas não há tempo nem espaço no princípio da mente A mente ou inteligência infinita está presente em sua totalidade em todos os pontos Simultaneamente Afastei todo o pensamento da contemplação dos sintomas e da personalidade física como um todo E fiz a seguinte afirmação Esta oração é para minha irmã Caterine Ela está descontraída e em paz Firme, equilibrada, serena e tranquila A inteligência curadora de sua mente subconsciente Que criou seu corpo Está agora transformando cada célula, nervo, tecido, músculo e osso do seu ser De acordo com o padrão de perfeição de todos os seus órgãos O qual se acha em sua mente subconsciente Em silêncio, quietamente Todos os padrões de pensamento distorcidos de seu subconsciente São removidos, dissolvidos E a vitalidade, perfeição e beleza do princípio da vida Tornam-se manifestas em cada átomo do seu ser Ela está agora exposta e receptiva às correntes curadoras Que estão fluindo através dela como um rio Restaurando-a para uma saúde perfeita Harmonia e paz Todas as distorções e imagens horríveis São agora expulsas pelo oceano de amor e paz Afirmei as orações acima várias vezes por dia E ao cabo de duas semanas Minha irmã fez um novo exame Que revelou uma cura notável Tendo a radiografia sido negativa Afirmar é declarar que assim é que tem que ser E se você mantiver essa atitude mental contra todas as evidências contrárias Receberá uma resposta à sua oração O seu pensamento pode apenas afirmar Pois mesmo quando você nega alguma coisa Está de verdade afirmando a presença do que nega Repetir uma afirmação sabendo o que está dizendo e por que o diz Leva a mente ao estado de consciência em que ela aceita o que você declara como verdadeiro Continue afirmando as verdades da vida até conseguir a reação subconsciente que o satisfaça Subtítulo O método da argumentação Esse método corresponde exatamente ao seu nome Provém do processo do Dr. Phineas Kimbe O Dr. Kimbe, pioneiro das curas mentais e espirituais Viveu e exerceu sua profissão em Belfast, no Maine Há cerca de um século Um livro que você deve ter em sua biblioteca É o Manuscrito Kimbe Publicado em 1921 pela companhia Thomas Na cidade de Nova York Editado por Horatio Dressas O livro contém relatos jornalísticos dos recursos alcançados por este homem notável No tratamento dos doentes com orações Kimbe repetiu muitas das curas milagrosas registradas na Bíblia Em resumo, o método argumentativo utilizado por Kimbe Consiste no raciocínio espiritual em que se convence o paciente a si próprio De que a doença se deve a uma crença falsa A temores sem base e a padrões negativos alojados no subconsciente Você raciocina com clareza em sua mente e convence o paciente de que a doença ou mal Deve-se unicamente a um padrão de pensamento distorcido, deturpado, que tomou forma em seu corpo Essa crença errônea em algum poder externo e causas externas Exteriorizou-se como doença e pode ser mudada com a mudança dos padrões de pensamento Você explica ao paciente que a base de toda cura é a mudança de fé Você também ressalta que o subconsciente criou o corpo e todos os seus órgãos Portanto, sabe como curá-lo Pode curá-lo e o está fazendo enquanto você fala Você argumenta no tribunal da sua mente Que a doença é um aspecto da mente baseado no pensamento e imagem mórbido Impregnado de doença Você continua a desfilar todas as evidências que pode reunir em nome do poder curador que há dentro de cada um O qual criou todos os órgãos e que possui um modelo perfeito de cada célula, nervo e tecido Depois, dá o seu veredito na corte da sua mente, em seu favor ou no de seu paciente Você liberta o doente pela fé e compreensão espiritual Sua evidência mental e espiritual é irresistível Havendo apenas uma unicamente O que você sente como verdade ressurgirá na experiência do seu paciente Esse processo é, em essência, o método da argumentação utilizado pelo Dr. Kimb Subtítulo O método absoluto é como a moderna terapia da onda sonora Muitas pessoas no mundo inteiro praticam essa forma de tratamento por oração com resultados maravilhosos A pessoa que usa o método absoluto menciona o nome do paciente, que pode ser John Jones E depois, em silêncio e tranquilidade, pensa em Deus e suas qualidades e atributos Tais como Enquanto pensa calmamente nessas coisas, é alçado a um novo comprimento de onda espiritual No qual sente que o oceano infinito do amor de Deus está dissolvendo tudo o que lhe seja diferente na mente e corpo de John Jones Para quem está orando Sente que todo o poder e amor de Deus estão agora focalizados em John Jones E o que quer que o incomode ou perturbe é agora completamente neutralizado na presença do oceano infinito de vida e amor Por método absoluto de oração, pode ser comparado a onda sonora ou terapia de som Que me foi recentemente demonstrada por um eminente médico de Los Angeles Ele possui um aparelho de ondas de ultrassom que oscila em tremenda velocidade E envia ondas sonoras a qualquer área do corpo para a qual é dirigido Essas ondas sonoras podem ser controladas Tendo-me informado que obteve resultados notáveis na dissolução de depósitos calcários, artríticos Bem como na cura e remoção de outras condições anormais Na medida em que nos alçamos conscientemente na contemplação das qualidades e atributos de Deus Geramos ondas eletrônicas espirituais de harmonia, saúde e paz Muitas curas notáveis foram obtidas com a aplicação dessa técnica de oração Subtítulo Uma paralítica anda O doutor Kimbe, de quem já falamos neste capítulo Usou o método absoluto nos últimos anos da sua carreira Foi realmente o pai da medicina psicossomática e o primeiro psicanalista Possuía a capacidade de diagnosticar com clara evidência a causa dos males, dores e achacres do paciente O caso seguinte é o relato condensado da cura de um paralítico Como ficou registrado nos manuscritos Kimbe Kimbe foi chamado a visitar uma mulher entrevada, idosa e presa ao leito Afirma que sua doença se devia ao fato de que estava aprisionada a um credo tão pequeno e restrito Que não podia ficar em pé e caminhar Vivia na tumba do medo e ignorância Além disso, tomava a bíblia ao pé da letra, o que a deixava apavorada Nesta tumba, disse Kimbe, estavam a presença e o poder de Deus Tentando arrancar as vendas, quebrar as correntes e erguê-la de entre os mortos Quando ela pedisse alguma explicação sobre determinada passagem da bíblia A resposta seria uma pedra, então ela teria fome do pão da vida O Dr. Kimbe diagnosticou seu caso como o de uma mente nevoada e estagnada Devido à excitação e ao medo, causados pela incapacidade de ver claramente O significado da passagem da bíblia que estava lendo Isso se refletia em seu corpo, dando-lhe uma sensação de peso e inércia Que terminaria com paralisia Kimbe pediu-lhe então que explicasse qual o significado dos seguintes versos da bíblia Ainda por um pouco de tempo estou convosco e depois irei para junto daquele que me enviou Há vez de procurar-me e não me achareis Também, onde estou, vós não podeis ir João 7, 33 e 34 Ela respondeu que isso significava que Jesus ia para o céu Kimbe explicou o que realmente significava Dizendo-lhe que estar com ela por um pouco de tempo Significava sua explicação dos sintomas que ela tinha Suas sensações e suas causas Isto é, tinha compaixão e simpatia por ela momentaneamente Mas não podia permanecer nesse estado mental O próximo passo era ir para junto daquele que me enviou O que, como Kimbe ressaltou, significava o poder criador de Deus em todos nós Kimbe imediatamente transportou-se para sua mente e contemplou o divino ideal Isto é, a vitalidade, a inteligência, a harmonia e o poder de Deus funcionando na pessoa doente Foi isto o que disse a mulher Por esse motivo, aonde eu vou, você não pode vir Pois está encerrada em sua fé e estreita e limitada e eu estou em plena saúde A oração e a subconsciente explicação produziram uma sensação instantânea E uma mudança se operou na mente da mulher E ela andou sem suas muletas Kimbe disse que foi uma das suas curas mais extraordinárias Ela estava enterrada no erro e trazê-la à vida ou verdade Era ressuscitá-la entre os mortos Kimbe citou a ressurreição de Cristo e aplicou-a ao próprio Cristo ou saúde da mulher O que teve um efeito poderosíssimo Explicou-lhe também que a verdade que aceitava era o anjo ou ideia que destruía o rochedo do medo Da ignorância e da superstição Libertando em consciência o poder curador de Deus que a fez perfeita Subtítulo O método da ordem O poder flui de nossas palavras na exata medida do sentimento e da fé que lhes emprestamos Quando compreendemos que o poder que move o mundo está se movendo em nosso proveito e apoiando nossas palavras Nossa segurança e confiança aumentam Não procure somar poder a poder Pois não deve haver esforço mental, coação, força ou entrechoque mental Uma jovem utilizou-se certa vez o método da ordem em um jovem que lhe telefonava constantemente Pressionando-a para encontrar-se com ele e indo até mesmo procurá-la em seu local de trabalho Ela achou difícil livrar-se dele e resolveu dar a seguinte ordem Eu me entrego a Deus Ele está em seu lugar certo em todas as ocasiões Eu sou livre e ele também Ordeno agora que minhas palavras se dirijam para a mente infinita e que esta as transforme em realidade E assim seja Ela disse depois que o jovem desapareceu e que nunca mais o viu desde então Acrescentando Foi como se o chão o tivesse engolido Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem E a luz brilhará em teus caminhos Jó 22, 28 Agora, alguns pontos a se lembrar sobre esse capítulo Ponto 1 Seja um engenheiro mental e use técnicas já experimentadas e comprovadas para construir uma vida maior e melhor Ponto 2 Seu desejo é sua oração Imagine a satisfação do seu desejo e sinta-a como realidade E terá a alegria de ver sua oração atendida Ponto 3 Deseje a realização das coisas da maneira mais fácil, com a ajuda certa da ciência mental Ponto 4 Você pode obter saúde, sucesso e felicidade radiosos através dos pensamentos que tem no estúdio oculto da sua mente Ponto 5 Experimente cientificamente até provar pessoalmente que há sempre uma resposta direta da infinita inteligência do seu subconsciente ao seu pensamento consciente Ponto 6 Sinta a alegria e a serenidade ao antever a realização certa de seu desejo Qualquer imagem mental que você tenha na mente é a substância de coisas esperadas e a prova de coisas não vistas Ponto 7 Uma imagem mental vale mais de mil palavras O seu subconsciente transformará em realidade qualquer imagem mantida na mente e sustentada pela fé Ponto 8 Evite todo esforço ou coação mental na oração Entre em estado de sonolência e se acalente até o sono, sentindo e sabendo que sua oração será atendida Ponto 9 Lembre-se de que o coração agradecido está sempre próximo das riquezas do universo Ponto 10 Afirmar é declarar que assim é E se você mantiver essa atitude mental como verdadeira, apesar de todas as provas, em contrário, receberá uma resposta para sua oração Ponto 11 Gere ondas eletrônicas de harmonia, saúde e paz, pensando no amor e na glória de Deus E ponto 12 O que você determina e sente como verdadeiro, torna-se-á realidade Ordene harmonia, saúde, paz e abundância Fim do capítulo 6